Amém, obrigado Darcy. Bom dia queridos, graças e paz. É uma alegria estar aqui e é uma honra poder participar nessa manhã do culto ao Senhor com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Lobo, sou marido da Fabiola, sou pai da Natália Lobo, o Bruno é o meu melhor genro e sou pai do Arthur, que mora nos Estados Unidos e está estudando lá. E eu vou assim, sem maiores delongas, dizer que me trouxeram um tema para ministrar dentro da série de mensagens em busca do sentido de Eclesiastes. Ali, o pregador, isso que significa o correler, aquele que chama os amigos, que reúne a igreja, que reúne a assembleia para ministrar. É um livro muito parecido com o livro de confissões, porque ele está assim, deprimido, emocionalmente ele está enfermo, ele está passando por uma série de dificuldades na maneira como ele pensa, e o Eclesiastes não é assim bem um romance, não é uma história contada, ele não segue uma sequência linear de fatos. Na verdade, ele é uma colcha de retalhos, muitas vezes quando você vai ler, você fala do que ele está falando, porque num versículo ele fala de um tema, e no versículo seguinte está completamente desconectado daquele tema, não é um filme, é como se ele fosse tirando fotografias. Ele tira fotos, depois embaralha aquelas fotos e joga assim num álbum e depois vai passando, não, aqui eu estive em tal lugar, aqui eu estive em tal coisa, aqui eu fui pescar, aqui eu joguei bola, aqui eu estava namorando, aqui meu filho ficou reprovado. E ele busca então explicar o sentimento que ele tem, que está em acordo com uma ameaça ou com ameaças, e ele fala, a vida não tem sentido, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Eu quero pedir que se abra comigo a Bíblia, aliás, eu trouxe aqui a lâmina, e eu vou falar sobre antídotos para a ansiedade. Capítulo 2, pode passar, do Eclesiastes a partir do verso 14, você pode acompanhar na sua versão, essa aqui é a NVI, e diz assim, O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino, então pensei comigo, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio, então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol, pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava, debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que eu realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa do trabalho que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande justiça. Que proveito ter um homem de todo esforço e de toda ansiedade. Eu vou sublinhar essa palavra, ansiedade. De toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza, mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Salomão, nós achamos e entendemos que ele é o autor do livro do Eclesiastes. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O capítulo 1, verso 1, diz que ele foi escrito pelo filho de Davi, rei de Jerusalém. E Salomão, ele é de fato um personagem polivalente. Ele teve mil mulheres. É o homem que mais amou mulheres em toda a Escritura Sagrada. Ele é rico. Ele construiu açudes, pomares, vinhas. Ele faz obras. Ele se torna muito famoso. Ele é um rei grandioso. Ele é um homem de superlativos. Tudo nele tem muitíssimo. Ele tem muitíssima prata, muitíssimo ouro. Ele tem muitíssimas mulheres. E ele é um homem muitíssimo famoso. Só que ele não encontra sentido na vida. E por isso ele fica ansioso. Ele compara a sabedoria com a tolice. No capítulo 2, ele compara a inteligência, o trabalho, tudo aquilo que ele faz com aquele que não faz nada. Aquele que é simples. E ele fala, isso não tem nenhum sentido. É correr atrás do vento. É buscar o nada. Isso, de fato, vai deixando ele muito ansioso. E ele começa a olhar para o futuro e fala, que adianta eu trabalhar, trabalhar, trabalhar. E no final eu vou deixar isso para alguém que não trabalha. No final eu vou deixar isso para alguém que é tolo, que vai desperdiçar tudo isso. De que adianta eu gastar minha vida debaixo do sol? Porque no futuro eu sou sábio e eu vou morrer igualzinho tolo. Isso não tem nenhum sentido. Então ele entra numa crise. Ele está vivendo um momento em que ele está com a sua alma, não só amargurada, mas ele não consegue perceber valor nas coisas. Veja bem. Quando a gente pega um homem desse, que tem experiências de riqueza, todos, se você pega o capítulo 2 do livro do Eclesiastes, você vai ver que ele teve todos os seus apetites saciados. Todos eles. Ele experimenta de tudo. Ele vive, ele vivencia coisas que eu e você não conseguimos vivenciar. Por quê? Porque ele é um rei e ele é um rei que pode tudo. E ele pode tudo porque ele tem muito para investir em tudo. Então, ele de repente diz, isso não tem valor nenhum. E a gente nota que a ansiedade, gente, ela atinge tanto o rico quanto o pobre. O pobre está preocupado com o futuro, com o dia de amanhã, com a conta que ele tem que pagar do colégio das crianças, com a conta do cartão de crédito. Ele está preocupado se ele vai ter dinheiro para colocar o pão sobre a mesa. O rico também está preocupado, porque Salomão é rico. E ele está preocupado com a bolsa de valores, com o mercado futuro, com os investimentos, com o carro dele de luz que está na garagem, o que ele deixou ali na esquina e alguém pode arranhar e alguém pode roubar. Quem está a pé, está preocupado se ele vai dar tempo de pegar o ônibus para ir para casa. Quem é rico e está de carro, está preocupado se vai sair do culto e o carro vai estar lá. E se alguém não vai roubar. A ansiedade atinge os mais velhos, os mais maduros, os adultos. A ansiedade atinge os mais jovens, os adolescentes. Impressionantemente, você trata, a gente conversa com psicólogos, e eles dizem que crianças vivem momentos hoje de ansiedade. Ansiedade, gente, atinge os ateus. Ansiedade também atinge o crente. Ansiedade atinge o Jesus. Em capítulo 22 do livro de Lucas, Jesus diz, Eu ansiei muito em comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele estava ansioso. Ansiedade é quando você começa a viver hoje aquilo que pode ser uma tragédia amanhã. Você pode experimentar. É possível, é por isso que a gente faz seguro. Não é isso? Você lembra do burrinho do xereque? Já chegou? Já estamos chegando? Calma, já estamos chegando? Calma, burro. Já estamos chegando? Calma. Ansiedade é quando você quer chegar lá na frente porque você acha que o teu presente não é bom. Você sempre está pensando que aquilo que você vive hoje não é tão bom quanto aquilo que você vai viver amanhã. Então ele está sempre preocupado com o futuro. E o rei Salomão, o Correlê, esse pregador, esse eclesiastes, ele está dizendo, isso não tem sentido. E quando a gente fala de ansiedade, gente, ansiedade é uma insegurança que a gente tem, porque a gente não consegue administrar as tragédias, os problemas que nós podemos alcançar. Não aqueles que já chegaram, mas aqueles que ainda vão chegar. Os apóstolos, os apóstolos, discípulos ainda, em Atos capítulo 1, verso 6, eles estão preocupados com amanhã. E eles falam, Senhor, Jesus está pronto para subir aos céus. Tem anjo ali perto. E aí eles perguntam, Senhor, é neste tempo que tu restaurarás Israel? Jesus diz, Jesus desconversa. E ele fala, calma. Não compete a vós entender o tempo que Deus, que o Pai, determinou para todas as coisas segundo a sua autoridade. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles estavam com o coração no futuro, eu quero ir para o céu. Jesus, eu quero você na terra. E eles falam, eu quero o amanhã. E Jesus fala, não, eu quero que vocês entendam que você, que eu preciso de vocês é agora. Porque no céu, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais maldição. Então eu quero isso agora, eu quero o amanhã já. E Jesus fala, calma, porque eu preciso de vocês, não é no céu, eu preciso de vocês na terra. Eu preciso de vocês amanhã lá comigo, eu preciso de vocês agora aqui. E é muito interessante que a gente olha na vida desses discípulos, uma expectativa de conquistar hoje, aquilo que Deus só vai dar amanhã. É por isso que talvez a resposta do Eclesiastes 2 esteja em Eclesiastes 3, é assunto para domingo que vem. Porque tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo tem o tempo. Abraão, ele tem uma promessa, gente, promessa, faz a gente ficar ansioso. Eu falei com um irmão hoje de manhã, ele falou assim, você vai pregar o quê? Eu falei, eu vou pregar sobre a ansiedade. Ele falou, então você vai pregar sobre você mesmo. Por quê? Porque quem tem promessa tem expectativa. E quem tem expectativa vive naquela condição, será que eu vou ser frustrado? Será que eu vou ser decepcionado? O interessante é que Abraão tinha uma promessa de ser o quê? Pai de nações. Deus encontra com ele e manda ele trocar o nome dele. Ele é o não pai, Abraão. Troca esse nome aí. Vou te chamar agora de Abraão, de pai de nações. Olha para o céu, tenta encontrar as estrelas, olha para a areia. Conta os grãos, a tua descendência vai ser assim. Só que o filho não vem. E ele já está ali há 25 anos esperando a promessa e não vem. E aí no meio do caminho o que ele faz? Ele não espera 25 anos. Ele dá um jeitinho. Ele vai se deitar com o H, como quem diz, não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não, esse negócio de ficar esperando não é comigo. Eu acho que ele também era meio sanguíneo. Eu vou resolver. Primeiro o que ele faz, depois pensa na bobagem que ele está fazendo. Então a ansiedade faz a gente ter o quê? Experiências desastrosas, onde a gente enfia o pé pelas mãos, a gente coloca a carroça na frente dos bois. É isso que a ansiedade faz. E a gente tem que buscar antes de ver os antídotos para a ansiedade. Porque não adianta eu medicar se eu não sei a razão da enfermidade. Eu sei que tem febre, mas eu não sei onde é que está a infecção. Então eu preciso descobrir aonde é, aonde que essa ansiedade tem fonte na minha vida. E eu vou apelar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses no capítulo 4, no verso 6, assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, por orações, súplicas, com ações de graças, sejam os vossos pedidos, as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e guardará a vossa alma. E o interessante é que filipenses, já que nós estamos pegando emprestado aqui aquilo que o apóstolo fala, ali é uma situação muito difícil. Porque o apóstolo Paulo, ele não chega lá em Roma, ele está escrevendo de Roma, como um pregador. Não vem aquele pregador famoso aqui. Ele chega como um cárcere, como um prisioneiro. Ele está pensando que vai para o púlpito, mas ele vai direto para a prisão. Ele está pensando que ele vai para a praça e descrever o evangelho da graça e da cruz. Ele é algemado e é levado para dentro da cadeia. Então, escute isso. A primeira grande razão, causa da ansiedade, sabe o que é? São as circunstâncias que a gente vive. São as conjunturas que nós experimentamos hoje ou experimentamos ontem. Nós fomos traumatizados. Eu já vi isso aí, vai acontecer de novo. Eu já chorei, eu já sofri, eu já me arranhei. Você já se arranhou? Interessante, a gente era garoto. Hoje, os mais jovens não sabem o que é isso. Gente, vocês conhecem o negócio chamado mertiolate? Quem lembra disso? E tinha uma espátula toda furadinha. Você lembra disso? E aquilo você passava, aquilo ali, a espátula do cão. Porque quando você passa, a minha mãe ainda falava assim, erra dentro porque dói, porque cura. Cura porque arde. E você depois de passar aquilo, assoprava. Então, eu já me ralava. Eu já não ligava por ralado. Eu me ligava porque eu chegava em casa e minha mãe ia passar o quê? Um mertiolate. Então, eu já ficava ansioso. Eu já estava, eu não se sentia da dor, mas eu já estava sentindo por... Eu já sei o que vai acontecer. É isso que acontece com as circunstâncias. As circunstâncias dominam o coração da gente. E a gente começa a achar que aquilo que acontece com a gente não faz parte do plano de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Eu me alegro. Porque se as circunstâncias roubam a alegria, ele diz, eu me alegro. Porque para mim, o viver é Cristo. Ele fala no capítulo 1 de Filipenses. E morrer é lucro. O que ele está dizendo? Que ele chegou lá em Roma e ele não foi preso, não foi azar. Não foi sorte. Foi Deus. Porque veja bem, se o apóstolo Paulo, ele não fosse preso, a gente não ia ter talvez o livro de Filipenses para a gente estudar hoje de manhã aqui. Então, Deus, ele tem controle sobre essas circunstâncias. Só que a gente começa a achar que, de alguma maneira, Deus perdeu o controle. Ele está caminhando nos corredores do céu, arrancando os cabelos, como quem diz, e agora, o que eu vou fazer? O meu filho está vivendo essa situação, a minha filha está vivendo essa conjuntura. E não é nada disso. Quando nós desconectamos Deus dessa equação, tiramos a variável Deus da nossa vida, a gente começa a achar que a nossa vida não tem sentido, que a nossa vida é correr atrás do vento. Segunda causa de ansiedade que Filipenses mostra para a gente, respondendo a pergunta de Salomão, Salomão, ele fala que as pessoas, elas têm um potencial enorme de nos ameaçar. Nós somos machucados dentro de casa, nós somos atingidos nas nossas relações de intimidade, nós somos humilhados, nós somos massacrados, nós somos e vivemos situações de traição, de abandono, de orfandagem. Quando? Quando nós nos relacionamos com as pessoas. Você vive dentro de um relacionamento abusivo, você não consegue escapar de uma aliança que você fez, que você não pensou, e você diz assim, não tem mais jeito para mim. Eu digo para vocês, as pessoas, gente, é interessante isso, elas sabem ser cruéis, sabem. E o que é importante é que o apóstolo Paulo fala o seguinte, mas tem um antídoto para isso. Se você quer resolver rápido essa questão, sirva. Que haja, capítulo 2 de Filipenses, em vosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou-se, ligou a Deus, mas antes ele se esvaziou, se fez homem, sendo homem, se fez servo, e sendo servo, se humilhou. Veja bem, ele serve, ele é servo, e morre a morte, a morte de cruz. Você quer resolver isso? Como é que você resolve a ansiedade com relação às pessoas que te perseguem? Jesus diz isso para a gente em Mateus, capítulo 5. Amai os que vos odeiam, porque vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo. Ore pelo que te persegue, faça bem ao que te faz mal. Ele insiste, você ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não reaja. Não reaja principalmente com ódio. Não reaja movido com desejo de vingança. Fale bem, ofereça outra face, caminhe mais uma milha, dá também a túnica. A gente é jovem, interessante isso. Você vai para o ministério, e as pessoas ensinam você a se defender. E você já fica na defensiva. E quem está na defensiva, quer destruir o inimigo. Eu não quero ele comigo não, está amarrado, acorrentado, o sangue de Jesus tem poder. Jesus ensina um outro caminho. Ele fala o seguinte, você quer vencer a ansiedade das pessoas que vivem em relacionamentos doentios perto de você? Sirva e faça bem a eles. Faça bem a eles. Número três, o que que rouba a nossa paz e o nosso sossego e nos traz ansiedade? São as coisas. Gente, quem tem o coração nas coisas, nunca está satisfeito. A sanguessuga tem duas filhas. Dá, me dá. São as duas filhas daquele que precisa experimentar coisas. Ele nunca tem o suficiente, ele nunca tem o bastante, ele é rico, mas ele quer mais. Ele mora num apartamento de 400 metros quadrados, ele tem um carro de luxo, mas ele quer ter mais. porque ele quer investir e quer ter mais. Ele tem um milhão, tem dez milhões, dividido em dez contas, em dez bancos diferentes. Mas ele está ansioso, porque Salomão tinha muito mais do que isso, ele estava ansioso. As coisas têm o poder de tirar o sossego da gente. É o celular que eu quero, é o carro novo que eu quero, é a mudança de emprego que eu quero. são coisas que eu quero ter. E o ansioso pelas coisas é um ilimitado, é um saco sem fundo. Nada, nada vai satisfazer ele. Como é que você vence isso? O apóstolo Paulo, deixando as coisas que ficam para trás. Eu olho para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação em Deus em Cristo Jesus. As coisas, a gente perde elas. Abacuque, ele está angustiado. O profeta Abacuque, ele está nervoso, ele está vendo assim, o rico tem tudo, e ele é mau, e ele prospera. E o pobre que é justo, não tem nada, e ele está indo à falência. Isso é uma injustiça, ele aprende a não viver das coisas, mas a viver da fé. Porque o justo pela sua fé viverá. E é por isso que Abacuque 3,16, ele canta, ainda que a figueira não floresce, ainda que não haja o produto da vinha, o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda que o campo não produza mantimento, ainda assim, ainda que eu não tenha as coisas, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É por isso que então no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, está vendo? Não deis ansiosos, nem pelas circunstâncias, nem pelas pessoas, não deis ansiosos, nem pelas coisas que você não tem, ou por aquilo que você tem, que tem medo de perder. Mas antes, com orações e súplicas, olha isso, e com gratidão. Seja grato por aquilo que você tem, e não fique infeliz por aquilo que você não tem. Parece que ele está citando um dos dez mandamentos, não cobisse. Seja feliz com o que você tem, pare de olhar para aquilo que você não tem. Aproveite a vida que hoje, não fique preocupado com o dia de amanhã. Eu entendo que a ansiedade, ela fica intimamente ligada à questão da paternidade. Quando a gente fala assim de crianças ansiosas, de filhos ansiosos, eu olho por exemplo para Davi. Davi, ele vai enfrentar o gigante Golias, Samuel 17. Ele está no Vale de Elá, imagina se enfrentar, ser um garoto de 14 anos. E todo mundo está ansioso e preocupado, e o exército recua. E ele diz, você não pode. Como é que eu não posso? Eu cuido. Ele tem um relacionamento com o pai dele. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando vem um urso ou um leão e toma umas ovelhas, eu vou atrás dele. Eu resolvo isso, eu dou golpes até que ele solte. O interessante é que essa questão de paternidade, ela é muito bem resolvida por Jesus. em Mateus capítulo 6, verso 25, ele fala assim, o problema da ansiedade não são as coisas, as pessoas e as circunstâncias. O problema da ansiedade é a tua relação com o pai que está no céu. Portanto, olhai, você tem que perceber, olhar e observar as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, e elas não a juntem em celeiros, mesmo assim, o vosso pai, o vosso pai, que está nos céus, as alimenta. Não andeis ansiosos pela sua vida, pelo que é a vez de comer ou que é a vez de beber, nem pelo seu corpo, pelo que é a vez de vestir. Não valeis vós muito mais do que os pássaros. E por que vocês andam ansiosos? Ansiedade. por aquilo que você vai vestir? Observai. Veja bem, tudo está na maneira como eu enxergo. Observai o liso do campo. Olha como é que eles crescem. Está vendo que eles crescem? Eles não tecem, eles não fiam. E eu quero dar uma resposta para a ansiedade de Salomão. Nem Salomão, com toda a sua grana, com toda a sua glória, se vestiu como um desses aqui. Ora, se o teu pai que está no céu veste hoje uma flor, um lírio e amanhã lança no forno, ele também não vai vestir vocês homens de pouca fé. Portanto, não fiquem ansiosos, dizendo que beberemos, que comeremos, ou como vestiremos, essas coisas. Os gentios procuram. o que ele está dizendo, o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que gente que não conhece o pai fica preocupado com isso. Mas quem tem um pai que está no céu não deve se preocupar. Portanto, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Adicione o reino de Deus na sua vida. e todas estas coisas, que coisas? Comer, beber e vestir. É a trilogia da necessidade humana. Tem um psicólogo chamado Maslow, Abraham Maslow, que ele constrói a pirâmide de necessidade do homem. Primeira coisa que você precisa, você não tem nada. Nada. Se ela é jogada numa terra, você vai precisar de se vestir, comer e beber. Você não está preocupado em namorado, você não está preocupado em comprar carro, você não está preocupado em pagar conta, você não está preocupado com nada de amanhã que não seja o pão nosso de cada dia hoje. É isso que você está preocupado. Então Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Deixa que amanhã, o amanhã vai trazer para você a própria solução dele. Basta cada dia o seu mal. E a gente tem esse negócio de ficar ansioso por quê? Porque a ansiedade me projeta ou eu projeto no futuro um problema que não existe mas pode existir. E você sabe que gente que é ansiosa vive de quê? Tem um livro da década de 90, eu li, não é um livro científico, que falava o seguinte, mais Platão e menos Prozac. Ele não é um psicólogo, ele é um psicólogo mas não é um psiquiatra e ele vai argumentar e dizer o seguinte, a gente fica tão preocupado em resolver as coisas com a química que a gente esquece que a gente pode resolver as coisas se livrando das coisas. Ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, o que que é? São soluções químicas, veja bem, verdadeiramente úteis pela medicina mas que eles têm um objetivo só. Qual é? Anestesiar os neurotransmissores para que aquela ansiedade da minha alma vá embora. Eu vou driblar ela, eu vou enganar ela, eu vou me acalmar. Quando a gente fala sobre busca do sentido da vida, eu quero entender por que que a vida é do jeito que ela é e por que que eu preciso construir hoje para deixar para aquele que amanhã não construiu nada e vai desperdiçar tudo que eu construí. E Salomão estava certo porque Roboão, o filho dele, conseguiu rachar, dividir o reino com menos de uma semana de reinado. Roboão foi uma miséria. e é isso que a palavra ansiedade significa. Sabe o que significa ansiedade? Significa divisão, rachadura. É como se você fosse fatiado, fosse cortado e aí uma realidade te puxa para um lado e a outra realidade te estrangula e te puxa para o outro lado. Você está com hoje aqui na mente mas não consegue deixar de pensar no amanhã. Então você não dorme direito, você fica irritadíssimo. já viu quando sua mãe chega em casa irritadíssimo que bicho que te mordeu? O que eu fiz para você? Já chega reclamando, já chega xingando, é gente que você roia em unha. O que que é? Estou ansioso, final da copa, estou chegando agora. Imagina se o Brasil tivesse ganho e a gente estivesse agora no culto esperando o jogo com a Croácia. Né? Termina logo o pastor, faz o apelo, ora e vamos embora. Ansiedade. Eu quero, eu não vou me demorar aqui, eu quero lembrar do que Jesus fala. O vosso pai os alimenta. Não é que você vai ser irresponsável. Ah não, já sei pastor, então eu vou viver de boa, eu não vou fazer mais nada, eu não vou trabalhar. Não, não é isso. Isso seria irresponsabilidade. Não é que você não deve ser precavido, deve ser, eu também faço seguro para o meu carro. Por quê? Porque é a risco. minha avó dizia o seguro morreu de velho, mas o desconfiado está vivo até hoje. E quando a gente vive precavido, não é questão de ser ansioso, a questão de você ser cuidadoso. Mas o que você não pode? Deixar que a energia de amanhã você já gasta hoje com a tua ansiedade. Essa questão de ser filho e você descansar no pai é algo tão interessante. você já reparou a relação de Jesus com o pai? Ele fala, eu e o pai somos um. Ele tem um negócio com o pai dele. Ele fala, qual de vós, sendo maus, vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está nos céus, não vos dará quem vou te pedir. ninguém conhece o pai se não o filho. Ninguém conhece o filho se não o pai. Ninguém conhece o pai se não o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar. Entenda que Jesus tem essa relação de pai e filho tão bem definida que ele fala o seguinte, quando você orar, não vai orar para ser visto, entra no teu quarto em secreto e o vosso pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando você jejuar ou quando você fizer aquilo que é bom, não toca trombeta, não apareça, não viva de aparências. Em secreto você jejua, em secreto você faz o bem, a que tomam direita dá, a que a esquerda não pode saber e o teu pai, você tem um pai que está nos céus, ele vai te recompensar publicamente. Eu sempre pergunto assim para as pessoas, eu gosto muito e eu entendo que nós não somos um número, nós temos nome, identidade, eu gosto muito de fazer atendimentos em gabinete, de conhecer a história da pessoa, de fazer aconselhamento e sempre que eu pergunto para a pessoa assim, sempre eu começo, a primeira pergunta eu pergunto assim, quem é Deus para você? É a primeira pergunta que eu faço, quem é Deus para você? sabe o que as pessoas respondem para mim? Respondem assim, Deus é tudo, pastor, já ouviu essa resposta, Deus é tudo? Eu digo, não, Deus não é tudo, Deus não é copo d'água, Deus não é microfone, Deus não é sapato, quem é Deus para você? E aqueles que são mais espirituais, dizem, não, pastor, Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, Deus é o El Gibar, o Deus Forte, é o Jeová Nici, Deus minha bandeira, minha vitória, é o Jeová Direi, é o Deus da minha provisão, mas ele nunca diz, Deus é meu Pai, há uma orfandade, é por isso que eu duvido de Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico ansioso, eu trabalho, 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 não descanso, porque se eu não trabalhar, pastor, essa casa vira uma bagunça, eu não consigo tirar um sábado para eu descansar, por quê? Porque eu não tenho um pai que cuida de mim, porque pai, ele está lá no céu, ouvindo a história dos anjinhos, e ele não participa da minha vida, aí Jesus, para resolver isso, ele conta uma parábola, ele conta a parábola de um pai que tinha dois filhos, nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, um pai, um pai, que tinha dois filhos, e o filho mais novo, caçula, quer ser feliz, eu quero ser feliz, ele pega metade da fortuna do dinheiro, pega um saco de dinheiro, e vai ser feliz, e ele termina onde? Dentro do chiqueiro, é um imprudente, gastador, e ele sai do chiqueiro, e fala assim, eu me lembro da casa do meu pai, e lá até os trabalhadores tinham um prato de comida, e eu querendo comer a comida de porco, e não consigo, eu vou voltar para lá, e ele volta, e quando ele chega, ele diz, olha, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, olha que coisa interessante, aquele filho, ele acha que o pai dele é um chefe, já viu quando você trata a Deus como chefe? Eu viajo muito, e passo alguns fins de semana, muitos fins de semana em outras igrejas, aí eu chego lá, eu bato o olho assim, eu já sei quem é filho e quem é empregado, o filho senta, participa do culto, louva a Deus, o empregado, ele está fora, não é que você não deve servir, todo mundo tem que servir, mas ele não participa de um culto, ele está sempre cuidando do carro, está sempre varrendo, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, mas ele não consegue adorar, ele não senta na mesa para o banquete, porque ele é um empregado, e muita gente dentro da igreja trata a Deus como chefe, olha que eu varri bem, eu jejuei bem, eu orei bem, agora eu mereço, como se Deus fosse recompensar a gente por aquilo que a gente faz, e não porque ele é o Deus que é meu pai, você acha que isso é ruim? Vai ficar pior, porque tem um segundo filho, e o segundo filho está trabalhando e se lascando na roça, e quando ele volta, ele ouve que tem uma festa e não convidaram ele para a festa, ele não foi convidado, e ele fica sabendo que o pai matou o bezerro cevado, por causa daquele irmão caçula gastador, que torrou metade da fortuna da família, e ele fica, e aí o pai vem falar com outro filho, o que você tem? Ele fala, eu tenho trabalhado para o senhor como um escravo, não, se o outro é empregado e acha que Deus é chefe, esse é um escravo, e o escravo então, Deus é um feitor, ele pensa que Deus é mau, que Deus é castigador, ele é um capitão do mato, ele é um feitor de escravo, e se você não fizer do meu jeito, eu vou mandar o raio para te fuminar, isso me afasta de Deus, o fato de eu não conhecer Deus como pai, entenda isso, a gente começa a achar, que todo mal possível vai tocar na gente, e é por isso que a gente quer circunstâncias boas, e a gente quer acumular coisas boas, e é que a gente viver com gente boa, por quê? Porque eu não tenho proximidade com o meu pai, e eu continuo tratando Deus, como se Deus fosse alguém tão distante, eu não gosto de ler a Bíblia, e eu não gosto de orar, por quê? Porque eu acho que meu pai não está nem me ouvindo, e eu não consigo nem ouvir a voz do meu pai, porque essa vida me deixa tão ansioso, com o futuro, que eu não consigo resolver meu presente, e aí eu quero pedir o antídoto para essa minha crise, eu quero pedir o antídoto para Davi, sabe o menininho, que luta com o gigante, que não está ansioso, que diz, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, Davi, qual o antídoto para a ansiedade? ele diz, o antídoto é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu tenho preocupações, pastor, eu me preocupo, por quê? Porque eu sei o que pode acontecer, mas, eu sei, que eu não terei falta de nada, porque esse Deus, ele vai prover o pão de cada dia sobre a mesa, por quê? que o Salmo 23, ele me traz paz e sossego, em vez de ansiedade, por quê? esse pastor, que é meu pai, ele me leva às águas tranquilas, e refrigera a minha alma, você lembra dos relacionamentos doentios, que nos deixam ansiosos, ele é um Deus que diz, eu refrigero, a tua alma, eu te levo, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, você tem um excesso de ocupação, você não consegue descansar, e Jesus diz, vinde a mim, vós todos que está descansados, e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, você já parou para pensar num Deus manso, e humilde, já parou para pensar nisso? Tomais sobre vós, o meu jugo é suave, o meu fardo é o quê gente? é leve, o seu fardo é leve, por que eu estou tão cansado? É porque há um excesso de ocupação, pastor, e se eu não fizer, ninguém vai fazer, eu sou responsável, e eu começo a achar, e assumir uma responsabilidade, que não é de filho, mas é do pai, e por fim, como é que eu resolvo a questão do futuro? Eu resolvo a questão do futuro, olhando para o futuro, com os olhos de Deus, eu olho para as aves do céu, é meu pai que cuida delas, eu valho mais do que elas, eu olho para os líderes do campo, meu pai faz crescer com beleza, e eu valho mais do que os líderes do campo, e ele diz, tu preparas uma mesa farta, diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar, e eu bem sei, que a bondade, e a misericórdia do Senhor, me perseguirão, por todos os dias, da minha vida, eu quero explicar para você, o que significa isso, Felipe, você pode me ajudar? Você pode vir aqui, o irmão, isso, vem aqui também, me ajuda aqui, só eu quero explicar, vem cá, Felipe e, Tiago, o teu nome não é mais Felipe, o teu nome é bondade, tá bom? E o teu nome não é mais Tiago, o teu nome é misericórdia, coloca a sua mão aqui, sobre esse meu ombro aqui, e aonde eu for, vocês tem que me seguir, porque você é bondade, e você é misericórdia, então, se eu caminhar, vocês caminham, se eu parar, eu caminho, e Deus fala, por que eu não ando ansioso? Porque eu bem sei, que a bondade, e a misericórdia, me perseguiram, aonde eu for, se eu passar, por contingências, se eu passar, por conjunturas, se eu passar, por situações ruins, a bondade, e a misericórdia, vão estar aqui gente? Vão estar aqui, se eu, não tiver as coisas, ou se eu tiver as coisas, e ficar ansioso, porque eu quero mais, eu preciso temer, não, porque a bondade, e a misericórdia, me perseguirão, por todos os dias, da minha vida, se eu viver, relacionamentos, que me machucam, e que me agridem, a bondade, e a misericórdia, me perseguirão, por todos os dias, da minha vida, o que é a bondade gente? É Deus, sempre me tratar, segundo o seu caráter, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, coisas ruins, acontecem para a gente, escute isso, as coisas ruins, acontecem, mas o caráter de Deus, não está em julgamento, ele vai ser bom sempre, sempre bom, Romanos 8, 28, diz assim, porque, todas as coisas, cooperam conjuntamente, para o bem, daqueles que amam a Deus, e são chamados, segundo o seu propósito, não é que um câncer, na sua vida, é bom, mas coopera para o bem, quando, quando faz você, ficar igualzinho a Jesus, então entenda, se todas as coisas, cooperam conjuntamente, para o bem, daqueles que amam a Deus, por quê? Porque os que Dante chamou, também os predestinou, para serem conformes, à imagem do seu filho Jesus, quando o mal, toca no apóstolo Paulo, dentro da cadeia, ele fala, eu queria ir para o púlpito, e vir para a cadeia, aquilo coopera, para que ele fique, mais parecido com Jesus, às vezes, ganhar um milhão, não coopera para o bem, você se afasta, você se desvia, você se torna ganancioso, mas muitas vezes, não ter nada, faz com que você se dobre, diante do Senhor, bem-aventurados, os que têm fome, que têm sede, porque esses é que buscam a Deus, entenda o que eu vou dizer, a bondade, é Deus me tratar, segundo o amor dele, mas, quem me persegue, também é misericórdia, não é misericórdia? e a misericórdia, e a misericórdia, é Deus me tratar, não segundo o meu caráter, mas segundo o caráter dele, que é misericordioso, sabe por quê? Porque eu vou errar, e você também vai errar, porque a gente, é gente, e a gente não é anjo, e gente erra, gente tropeça, pessoas têm limites, e quando eu tropeçar, eu não preciso ter medo do futuro, nem do chicote do meu pai, porque eu não sou escravo, e não sou empregado, eu sou filho, e a misericórdia de Deus, me trata, como Ele, é amoroso, e não, porque eu sou mal, vocês entenderam isso? Ansiedade, em busca, do sentido da vida, é algo, que é inútil, mas o difícil, é colocar isso em prática, não é verdade? Vamos orar, obrigado Felipe, obrigado, misericórdia, obrigado, vamos ficar em pé, vamos encerrar, e eu quero, cadê o irmão do teclado, aqui que toca, já está lá, misericórdia, misericórdia, isso, eu queria orar com vocês, podemos orar juntos? Você pode sair do seu lugar, e vir aqui a frente? Pode? Vem cá, todos, todos vocês, vem cá, dá a mão para sua família, aqui para os seus filhos, vem aqui, vamos, vamos clamar, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, vamos confessar para o Senhor, as nossas ansiedades, ó, não precisa desconfiar de Deus, não precisa, não precisa, sabe aquela leve desconfiança, que você tem, que Deus não vai fazer? Isso é mentira, calma, Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Davi, Deus cuidou do discípulo, antes da gente, bilhões de pessoas vieram, e Deus cuidou deles, vai cuidar da gente também, feche seus olhos, Pai querido, nós, queremos confessar, Pai, que muitas vezes, ficamos ansiosos, porque duvidamos do Senhor, e do Seu caráter, duvidamos, é, duvidamos da Sua bondade, da Sua misericórdia, mas hoje, nós aprendemos com o Senhor, e a Tua Palavra, de fato, refrigera a nossa alma, eu sei que o Senhor, vai nos levar, por esses, pastos verdejantes, o Senhor vai nos fazer descansar, e que, em todo o tempo, ainda que a gente passe, por situações ruins, pelo vale da sombra da morte, nós sabemos, que a Tua vara, o Teu cajado, vão nos confortar, vão nos consolar, o Senhor é Deus, que tem um destino bom, para a gente, a Tua Palavra diz, eu bem sei, que planos tenho a respeito de vós, planos de paz, e não plano de mal, e é isso, e é sobre isso, que eu quero orar, para que essa realidade, do cumprimento de promessas, do Senhor para nós, se cumpra, nós, decidimos aqui, essa manhã, servir as pessoas, que nos tratam mal, e tem nos perseguido, e orar por eles, nós decidimos, não colocar os nossos olhos, nas circunstâncias, que nos assolam, que nos agridem, mas queremos entender, que tudo isso, está cooperando, para que a gente, fique igualzinho, Teu Filho Jesus, nós escolhemos, não nos preocupar, com as coisas, nós precisamos, de coisas, mas eu quero agora, olhar, é para os, lírios do campo, porque o Senhor, que veste o lírio do campo, também vai cuidar, das coisas para nós, e nós, rejeitamos, rejeitamos, andarem ansiosos, pelo dia de amanhã, porque o amanhã, vai trazer o Seu cuidado, Pai, despede o Teu povo aqui, com alegria, e aqueles que estão, vivendo em sufocamento, em engasgamento, em problemas financeiros, em situações reais, de famílias dissolvidas, de relacionamentos quebrados, amigurados, gente que está chorando, gente que está triste, seja cheia, da paz, que excede todo o entendimento, e que guarda, o nosso coração, a nossa mente, nós oramos por esse tempo, tão gostoso contigo, no nome de Jesus, amém, amém queridos.